Óleo mineral, em qual grupo do Decreto 3048 para o seu LTCAT você deve enquadrar? Acompanhe aqui que esse vídeo vai te trazer muitos esclarecimentos. Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Hoje nós vamos falar sobre enquadramento de óleo mineral, óleo e graxa para o LTCAT. Então nós vamos abordar aqui legislação previdenciária. E eu já vou informando, eu já vou deixar claro aqui que tem umas pessoas ensinando algumas coisas erradas aí, enganando muita gente. E você já deve saber quem que é. Mais um alerta de treta por aí. O contador palhaço está ensinando a fazer enquadramento de agente químico e ele não sabe fazer isso. Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, mais um erro dele. Ele tem uma comunidade no Telegram e está falando abobrinha lá na hora de fazer enquadramento de agentes químicos. Pois é, não sei se você acompanhou os vídeos da treta que teve aí entre eu e ele. E ele me acusou de ter feito enquadramento errado aí para o LTCAT. Vamos falar primeiro o que é um óleo mineral e o que é uma graxa. Vamos deixar claro isso aqui. O que é uma graxa? Você tem que entender primeiro, toda vez que você for trabalhar com graxa, você tem que ver qual que é a composição da graxa. Existem algumas graxas que tem óleo mineral na sua composição, mas tem outras graxas que não possuem óleo mineral em sua composição. Elas vão possuir outro tipo de agente humectante. Então, o que é uma graxa? Uma graxa você tem geralmente um óleo, um líquido que vai dar lubrificação, um líquido lubrificante em um material pastoso. Algumas graxas, sim, podem ser derivadas, podem possuir óleos minerais em suas composições. Outras não. Mas então, o que eu já vou te falando aqui é, óleo qual que é a composição dessa graxa antes de você fazer qualquer coisa. Ah, você já achou que eu ia te dar a receitinha pronta, né? Não existe isso em higiene ocupacional, você vai ter que trabalhar também. Óleo mineral. O que é óleo mineral? Óleo mineral é uma substância que é derivada do petróleo. É um destilado do petróleo. Qual que é a composição principal de um óleo mineral? São hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos que contêm apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura. Mas um óleo mineral pode conter outras substâncias ali também. E aí vem o grande erro que o contador, que se diz especialista em agentes químicos, veio fazer. Deixa eu te mostrar. Ele mandou a seguinte mensagem nessa comunidade que ele possui no Telegram. Presta atenção. Óleos minerais e graxas entram no item 0107001. Carvão mineral e seus derivados. Meu Deus do céu. Isso aqui já é um erro muito grande. Eu já vou explicar para vocês mais na frente. Carvão mineral é uma coisa. Óleo mineral é outra coisa muito distinta. Mas ele continuou. Tem outras aberrações aqui. Resposição a hidrocarbonetos, óleos e graxas. Aí ele começou a explicar o que é esse negócio de óleo mineral. Hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio, sendo sua maior fonte o petróleo e o gás natural. Até aí está ok. Eu não posso afirmar que a maior parte dos hidrocarbonetos vem do petróleo. Mas sim, boa parte deles vem. Até aqui está beleza. Mas agora começa o show de aberrações. Em especial, os hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que possuem benzeno em sua composição. Aqui eu quero que você pare tudo agora. Hidrocarbonetos aromáticos não possuem benzeno em sua composição. Isso é um erro. E quem está te falando isso é o Leandro Magalhães. E por que o Leandro Magalhães está te falando isso? Porque o Leandro Magalhães é químico, mestre em química, além de ser higienista ocupacional certificado. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Se você perguntar isso a qualquer químico, você vai ver que isso é uma aberração. O que são hidrocarbonetos aromáticos? São compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio, mas eles possuem um anel benzênico na estrutura. E isso é uma coisa completamente diferente de falar que isso tem benzeno. Não tem benzeno, tem um anel benzênico. Um exemplo de hidrocarboneto aromático é o tolueno, que é o metilbenzeno, que tem essa estrutura aqui, como você pode ver, que tem um anel aromático. Outro hidrocarboneto aromático, por exemplo, são os chilenos, que ele tem um anel aromático. E ele é também chamado de dimetilbenzeno. Ele pode ter a sua estrutura orto, meta e para. Eu não vou entrar nesses específicos de química. Mas presta atenção aqui. Não tem benzeno nos hidrocarbonetos aromáticos. Eles possuem um anel benzênico na sua estrutura. Mas isso muda completamente a história. Eles deixam de ser benzeno e passam a ser uma outra substância, que tem propriedades físicas, propriedades químicas, toxicológicas completamente diferentes. Você não pode falar isso. E aí vem outro erro grave que ele falou também. Assim, estes compostos geralmente apresentam forte odor característico, como a maior parte dos solventes possuem forte odor característico. A questão dele ser aromático não quer dizer que ele tenha, não é necessário para ele ter odor característico. Inclusive, alguns hidrocarbonetos aromáticos são sólidos. Não apresentam odor característico. Então, isso não é um sinônimo disso, não. Mas aqui vem o pior. E na maioria são cancerígenos. Ai meu Deus do céu. Claro que agora. Não. Não e não e não. A maioria não é cancerígeno. Eu vou te dar um exemplo. Benzeno é cancerígeno. Tolueno não é cancerígeno. Chileno não é cancerígeno. Estireno não é cancerígeno. Trimetilbenzeno não é cancerígeno. Naftaleno não é cancerígeno. Comeno não é cancerígeno. Só para você ver aqui. Eu falei um e quantos que eu falei para você que não sou. Então, isso é uma aberração. Porque muita gente pensa assim. Ah, o benzeno. E já quer fazer com que as substâncias sejam cancerígenas por causa do nome do benzeno. Isso é falso. Não cometa esse erro. Então, de maneira alguma, você pode fazer esse tipo de afirmação. Ok? Preste atenção nisso aqui para você não cometer esse erro que o contador falou. Lembrando, ele pode entender muito de tributos relacionados à área de SST. Mas de enquadramento, não. E agora eu quero voltar a um outro ponto aqui muito importante. É a questão que ele falou que os óleos minerais, por serem hidrocarbonetos, eles entram no grupo carvão mineral e seus derivados. Não. Carvão mineral não tem como a gente fazer óleo mineral de carvão mineral. Então, óleo mineral não é um derivado de carvão mineral. Carvão mineral é outra fonte. É um combustível fóssil, assim como o petróleo. Mas o óleo mineral é produzido a partir da destilação do petróleo e não do carvão mineral. Então, isso é um erro. Mais uma coisa. Então, você deve ficar se perguntando. Poxa, Leandro. Então, aonde que eu vou enquadrar esse negócio? Eu vou te dar a solução que é mais simples do que você imagina. Acompanha aqui que eu vou te mostrar na minha tela agora o que você precisa saber. Olha, eu vou te mostrar aqui agora como você pode fazer esses enquadramentos utilizando a nossa ferramenta que é o HO Fácil Web. Que vem para resolver esses problemas de dúvidas sobre enquadramento de substâncias químicas para legislação trabalhista quanto previdenciária. Você vem aqui e você pode digitar o nome da substância, óleo mineral. Você vai ver que ele vai buscar no nosso banco de dados de mais de 600 mil substâncias químicas os vários óleos minerais. A gente já tem vários óleos minerais aqui com o número K, tudo certinho. E aqui você pode pesquisar nome comum, sinônimo. Você pode buscar também número K e por aí vai. Então, vamos adicionar aqui um óleo mineral. Adicionando ele aqui, ó. O que é que acontece? A gente vem aqui, por exemplo, se você quiser saber mais sobre insalubridade, clique em cima dessa barrinha. Quer dizer que ele está no anexo 13. Você vai clicar aqui na atividade, ó. Manipulação de alcatreio, breu, betume, antracentro, óleos minerais, óleo queimado e parafina. Salvar. Você vai clicar aqui e clica em salvar. Então, você vem, ó, a descrição do agente, você vem ver a nocividade, a gente tem todas essas informações, a atividade e você vê os enquadramentos. Na CGH, a gente tem aqui as especificações da CGH. E aí, o LTCAT está aqui, ó. Qual que é o enquadramento? Você vem aqui, ó. Selecionamos a atividade, vai estar aqui. Tem todos os dados do enquadramento, a relação com a NR15, está aqui. E qual que é o grupo? Ele entra no grupo petróleo, x-tubetuminoso, gás natural e seus derivados. Por quê? Porque ele é um derivado de petróleo. Então, o enquadramento é 1.017. Ok? Isso é o mais importante que você tem que saber. Ele é um derivado de petróleo. Mas você deve estar se perguntando. Mas, Leandro, se você olhar o anexo 4 do decreto 3048, tem uma atividade lá que fala de óleo mineral. É, eu quero que você lembre o seguinte, que as atividades no decreto 3048, no anexo 4, são exemplificativas. E quem escreveu o decreto colocou uma atividade errada. O lugar errado. Só isso. Você tem que lembrar, o enquadramento é feito, o rol de agentes é exaustivo. Você tem que fazer o enquadramento no grupo correto. Aquilo ali é só um exemplo. Um exemplo errado. Então, ele tem que entrar, na verdade, no grupo de petróleo, x-tubetuminoso, gás natural e seus derivados. O que eu tenho para te falar agora é, se você quer acabar com as suas dúvidas, com as suas inseguranças, na hora de fazer o enquadramento de substâncias químicas para a nossa legislação trabalhista e previdenciária, dá uma olhada no H.U.Faço Web. O link para você conhecer o H.U.Faço Web está na descrição desse vídeo aqui. Clica aí, vai lá na nossa página, veja se faz sentido para você. Você vai ver que você vai acabar com a sua insegurança e aumentar a sua produtividade em pelo menos 95%. E aí, você gostou desse vídeo? Eu espero que você tenha gostado. Então, deixa seu like aqui para mim. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora no quadradinho vermelho que está aqui embaixo. Clica lá em inscrever-se, ativa o sininho e eu te espero em um próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí.